Fala galera, Haruzini aí, pediu pra gente fazer uma resenha dos discos aí que influenciaram a gente aí nesses menores de banda aí, cara. Então, primeiro, acho que o Bode concorda, né, cara, nível máximo buscando na Bom Death, cara, que a primeira vez que escutei aquilo ali foi, que abrangiu muito, cara, o lance que eu falo de rock barulhento, acho que foi a primeira banda de rock barulhento que eu escutei assim na minha vida. Primeira banda, tava no colegial ainda e no momento a galera tava escutando aqueles rock industrial, é, nada conta, mas enfim, e mudou totalmente minha cabeça, assim, eu falei, caramba, cara, dá pra fazer barulho aí, dá pra, eu tenho banda barulhenta aí, politizado, faz uns lances muito loucos, né, eu achava que o rock naquela época assim era só o Rock in Rio mesmo, cara, e tipo que não tinha banda assim que tocava num lugar pequeno, que a galera ia pular com o pau, cara, aí eu vi uma fita cassete do vídeo do Napalm e vi os cara agitando, pá, aquilo ali de trocar minha cabeça de um jeito que, eu falei, porra, que louco, cara. Segundo, acho que eu vou colocar aí, cara, o Pasqualinho até do Chupa Cabra, né, do Queca de Rato, também foi um dos primeiros álbum punk que eu escutei brasileiro e umas letras ácidas pra caramba, uns negócio meio metafórico, assim, né, na cricket, cricket, cricket direto brasileiro mesmo, condição política, inclusive o álbum acho que é de 92, hein, inclusive você vê umas álbuns, uns álbuns, umas músicas lá, é atual, cara, muito atual ainda e influenciou a gente muito nesse lance de protestar assim com palhaçadas, tá ligado? Tipo, falar de protestar, mas metaforicamente, sempre zoando com alguma assunha, sempre com humor, então, ironizando as vezes a palavra certa, aí foi algo que influenciou bastante a gente também, cara. Terceiro alvo, vou colocar aí o Curação de Jovens do Merda, do Merda, cara, e também ali, teve uma época que eu tinha um, aqueles MT4 pequenos, era ele, só tinha ele e o álbum do Napalm, os Holy Corn, aí, putz, aí mudou mais ainda cara, O meu lance de doideira das letras ainda também, a gente se identificou muito com as letras, que é barulheira pra caramba, podrão pra arregaçar, alguns berros, tem até umas participações depois que eu fui ver assim, mais pra frente, de ter acesso à internet, fui ver que, não sei se os caras de facada teve umas participações, se não me engano, é um disco também que pra mim, pra gente, influenciou pra caramba, vários lances Quarto, eu vou colocar essa banda na verdade, acho que é meio difícil achar, pelo menos eu que influenciou a gente assim, que é o Beatriz Carniceiro, cara, lá do Uruguai, cara, essa banda aí também eu conheci com um amigo meu, cara e eu acho que foi a primeira banda do Uruguai que eu escutei, cara, Beatriz Carniceiro, cara, não me lembro o nome do álbum, na época faz tempo que eu escuto, mas foi um álbum também que eu me identifico assim, fazer uns lances diferentes na guitarra, de pegar, até de letra também, umas letras Uruguai, não que a gente toque o rock Uruguai e fale Uruguai, mas tinha umas letras loucas também nesse álbum aí, todrão, batera nervosa do caramba e era bem no lance que a gente tava mais empolgado, assim, escutar uns lances diferentes também, fora a Palma, fora o Queca e o que eu ia estudar, né, brasileiro ali, e o último, cara, entendeu, cara, vai ser um pouco diferente de tudo, e o Diego não gosta e eu gosto, cara, é o Amado Batista, cara, que influenciou um pouco, sim, cara. Amadão, cara, ele se influenciou eu pra caramba, cara. A gente, de vez em quando, a gente ouvia. A gente ouvia, depois de ensaio, a gente ouvia Amado Batista, cara. Procure lá, eu acho que é o Serenata de Amor lá. A gente tem a parte brega, né? É, essa parte brega é meio daí, de influência de pai e mãe, a galera acha que é do Mozzini, né? É. Não tem nada a ver com o Mozzini, não, cara. Pagar com a Mozzini. É mais da nossa mesmo, tipo, eles sentavam com uma cachaça e o pai e a mãe colocavam ali, e o meu pai e a mãe viam os ensaios da gente, aí colocavam uma Amadão assim, pra dar uma... purificada, uma audiência, um ensaio. É, porque até roubou, cara. É, tanto que a gente até fez um cover da Amado, versão ArtCorta. Se quiser ver, tá nos... tem uns links lá, da página no showroom. É isso. Tchau, tchau.